Último vídeo que a gente gravou pro CS Feio, eu depositei mil reais aqui. Aí eu retirei 10 cápsulas dessa daqui, ó. Que vem o Crown Foil. E a gente assiste o vídeo no canal, que aí você vai ver. É, já sabe, né? Já sabe, né? Mas eu depositei mil reais, fiz dois mil e peguei 10 cápsulas. Dessa ainda tenho praticamente mil reais aqui de saldo. Guys, pega a visão. Quem quiser depositar aqui no CS.Feio, você pode utilizar o meu código de referência Saulo e o código secreto Saulo também, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 40% de bônus no seu depósito, tá? Então, caso você queira depositar, o link tá aí na descrição. Utilize o código de referência Saulo e o código secreto Saulo e você vai levar 40% de bônus no seu depósito. E colocando o nick Feio no seu nick da Steam, você também ganha mais porcentagem de bônus. No caso, eu já tenho há 313 dias, eu ganho 15%. Um dia 10%, uma semana 11, assim por diante. Guys, eu quero brincar no jackpot. Inclusive, o jackpot tá legal. Acabou de rodar aqui cento e poucos contos. Eu vou pegar várias skins de 50 reais aqui pra jogar nesse jackpot. Bora, já vou colocar 50 pila aqui e fé. Tem que torcer pra parar na cara da baranga aqui pra não reganhar. A baranga, no caso, é o gamer. Vestida de grávida de tal baté. E ganhei. Fiquei que eu ia perder, mano. Safe. 50 já virou 71 porque tem a taxinha. Tranquilo. Agora a gente vai pegar o lucro e vai jogar o lucro pra cima deles. Dentro deles. Perdi. Perdi, perdi. Pô, vou meter mais 50 aqui. Como que ele não quer nada? Aí, clã. Jackpot bom, hein? Valendo 111 conto. Fé. Nem fudendo. De novo? O mesmo cara? 11 reais, mano. Porra, vou colocar mais 50 aqui. Perdi de novo. Tá. 5x, 50 pila, fé. 100 pila até 5. Vai 150 pila até 5x. Agora eu te otei e foi tudo. Porra, tá crashando tudo no 1x, mano. Porra, eu vou até 10. Foda-se. Eu ia atirar. Eu ia atirar pra caralho. Porra, aqui não vai ter que deixar, mané. Vamos, porra! Vamos! Vamos! Caraca, 100 reais virou mil. 100 reais virou mil. E olha, dava pra ter deixado mais, hein? Dava pra ter deixado mais, hein? Geral, meter o pé antes de crashar. God, God, God. Mano, agora eu vou num 5x aqui no foda-se. Um double, tá ligado? 46 e depois 5. O foda-se. Vamos! 1.500! Mano, se eu tivesse deixado até 10 de novo, eu ia mamar. Ziquei tudo. Ziquei tudo. Mano, eu vou até 5 de novo, mano. Eu vou até 5 de novo. Não! Aí não tinha escapatória, não. Aí não tinha escapatória, não. Estamos bem. Começamos com 960 e já estamos com 1.500. Já estamos com 1.500, velho. Ó, 1.498. Vamos de 100 até 5x de novo. Uau, será que vem outro? Acho que esse vai crashar ali na casa dos três. Caralho, quase que eu cravei. Vou até 5 de novo. Vamos! Vamos! Olha, se eu tivesse deixado até 10. Já estamos com 1.798. Vamos! Vamos lá, vamos pegar aqui o skin de 98. Vou até 5x de novo. Vou 5x de novo. Ah, tá. Vamos até 5x, até 5x. Até 5x, até 5x, até 5x. Porra, veio 1.16, 1.15. Agora sobe, Guilherme. O que que é a tapa? Faz tempo que não vem esse verdinho, hein? Faz tempo que não vem esse verdinho, hein? 50 conto no verde. Mano, eu vou arriscar. Vou tentar pegar esse verdola. Tentar pegar esse verdola. Faz tempo que não vem o verde. Vai pagar agora. Vai. Porra, ó. 3 preto, 1 vermelho. 1 preto, 2 vermelho. 1 preto, 3 vermelho. Agora é verde. Agora é verde. Agora é verde. Nossa. Voltando para o zinho. Uma navaja rubi, ó. Pega a visão. Toma ali. Foda-se. Vamos! 2.246 reais. E para mim isso é o suficiente. Parei. R$0,60 entra nessa brincadeira, hein? 1% de ganhar. Que? 0.55% ganhamos R$113. R$100 por causa da taxinha. Que? R$0,60. 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 Que avatar é esse? É o gamer. É o gamer. R$0,60 virou R$113. R$0,60. Nem fudendo. Bora! Rapelamos gringo, mané. Rapelamos gringo, mano. Naquele jeito, ó. R$0,60. Mano, R$2.000. Porra, dá para nós pegar um estileto slayer de R$2.346 e meter o pé benzão, mané. Este item está esgotado ou estará em breve? A sua retirada pode demorar mais do que o normal. Sem problemas. Sem problemas. Sem problemas. Está lá, irmão. Está lá. Ganhamos uma estileta slayer. Field tested. Vou inspecionar uma aqui no jogo só para vocês verem como que é essa estileta que a gente ganhou. Essa daqui, ó. Eu acho muito fera, velho. Eu gosto bastante. Essa daqui é uma com float 017. Pode ser que venha com float semelhante a esse ou um float um pouco pior. Mas eu acho essa faca extremamente linda, velho. Eu acho essa faca extremamente linda. Agora é só a gente esperar chegar a faquinha. Como ela é um item que só tem duas unidades em estoque aqui no CS Feio, está falando que pode ser que demore um pouquinho mais para chegar. Mas sem problemas, eu espero. Quem quiser brincar aqui no CS Feio, clã, deposita usando o código de referência, Saulo, S-A-O-L-L-O, e o código secreto Saulo também, S-A-O-L-L-O, que você ganha 40% de bônus no seu depósito, fechou? O link está aí na descrição. Mano, a gente ganhou um jackpot ali que foi surreal, velho. 62 centavos virou 112 reais. Isso aqui foi muito surreal, rapelando os gringos no jackpot, mano. É isso, clã. O link do CS Feio está aí na descrição. Deixa o like no vídeo e comenta aí bastante, fechou? Se vocês gostam do conteúdo aqui no Crash, no jackpot, etc. Tamo junto, vem? Sério? Tchau, tchau. Tchau, tchau.